Música Desculpa, desculpa Minha própria formação, eu sou diplomata, então a gente preza pelo diálogo, pelo entendimento, pela busca de conciliação e é isso que a gente vai fazer. Eu acho que o tempo é esse. O senhor acha que o governo se aproxima da classe artística para recriar o nosso tempo? Eu acho que o Michel da Cultura, o presidente Temer, esteve muito sensível a essa demanda. Claro que tem um elemento simbólico muito importante e é o que a gente vai buscar, estar mais próximo cada vez mais. Porque como eu dizia também no meu discurso, a gente vem de uma trajetória no Rio de Janeiro em que isso foi muito profícuo. E não interessa a gente fazer um diálogo pelo diálogo. O diálogo não pode ser um fim em si próprio. O diálogo tem que existir para que a gente possa aprimorar a gestão e é isso que a gente vai buscar. E as unipações dos edifícios locais? Da mesma forma... É da mesma forma. Eu acho que a busca pelo entendimento sempre é o melhor caminho. É claro que a sociedade espera que os edifícios públicos tenham a sua função pública. E nesse contexto a gente quer que haja uma regularidade de funções. Então a gente tem que estar atento a essa demanda da sociedade brasileira, sim, e buscando sempre o diálogo, buscando sempre o entendimento. O que eu falava naquela ocasião é justamente que o financiamento público de cultura é importante, é uma ferramenta importante. Mas eu dizia que a cultura não é de nenhum partido. O partido da cultura é a cultura. Então todo o financiamento tem que ser feito de forma republicana, eficiente, transparente e tem que ser aprimorado sempre. Nós tivemos uma experiência muito importante no Rio em relação a essa matéria. Fizemos aí um direcionamento, uma... Ações muito importantes no sentido de territorialização e regionalização dos investimentos. E eu acho que é um caminho também a ser seguido na esfera federal. Isso significativamente fio? É um dia de transparência, sobre a eficiência de transparência... O senhor acha que... É, eu estou dizendo... A minha gestão vai primar pela... Eu não faço aqui, eu não sou comentarista político, nem faço análise de situações pretéritas. O que eu estou assegurando é que a minha gestão será pautada pela eficiência, pela transparência e pela prática republicana em tudo que se refere aos mecanismos, inclusive, de financiamento. Os outros ministros têm anunciado pente fino em relação à gestão passada de problemas e investimentos. O senhor pretende fazer o mesmo pente fino na cultura? Eu não diria pente fino. Eu acho que essa... Eu, pelo menos, não considero essa palavra muito, digamos, adequada, né? É claro que nós estamos tomando pé da situação do Ministério. E, nesse sentido, há sempre um momento de você fazer aí uma revisão dos programas que estavam em andamento. Inclusive, de maneira muito franca, com a equipe que já estava no Ministério. Claro que ela própria tem sua autocrítica e nos aponta o que precisa ser melhorado, né? Eu acho que a gente tem que tratar esse momento de maneira republicana. Ou seja, há um governo que quer fazer o melhor, quer aprimorar a sua gestão. E, evidentemente, busca, inclusive, na gestão anterior, aquilo que já era apontado como elementos a serem melhorados. Mais uma só, tá? O ministro Nendonça, na última coletiva, falou de um débito de mais de um bilhão. E o presidente hoje falou em 200 milhões. Eu queria saber quais são esses... O que acontece, e aí é uma tecnicidade, né? Os 236 milhões são dívidas que estão, digamos, preparadas para pagamento e que não foram pagas, embora vencidas. Nesse momento, é o nosso foco, porque isso, sem o pagamento dessas dívidas, o Ministério não anda. E, portanto, o que nós vamos tratar de fazer é agilizar esse pagamento. Já houve compromisso do presidente Temer. Em breve, eu terei uma reunião com o ministro Meirelles, para que a gente possa acertar a operacionalização de tudo isso, tá? E é isso, tá? Obrigado, gente. O cronograma está sendo definido com o ministro Meirelles, tá? Já falei, eu não faço isso. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do recém-impossado ministro da Cultura, Marcelo Calero. Na conversa com os jornalistas, Calero afirmou que a gestão dele vai ser pautada pela transparência e eficiência. Ele disse que está revisando as políticas que vinham sendo adotadas antes de assumir o ministério. E a gente fica por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto